Pessoal que acompanha a gente do blog do Sense Informa, tudo bem? Eu tô aqui com o Guilherme Artioli, câmera mexendo, e professor Hamilton Rochel, câmera voltando, é isso, Desiree, parabéns. Obrigada. A gente vai falar hoje, então, sobre a perda de peso, né? O Guilherme é um especialista no tema, e a gente quer retomar esse assunto porque parece que esse problema não passa, né? Há poucos dias houve um outro caso bastante emblemático do Ryan Hall, um lutador que faria uma luta principal do evento do UFC com o Vitor Belfort, aliás, era a luta de despedida do Vitor Belfort, e esse lutador passou muito mal e teve que abandonar o evento. A organização tem criticado abertamente o lutador, e o lutador tem se defendido, disse que só não participou de fato, porque a sua vida estava em risco. Então, vamos discutir um pouquinho mais sobre esse caso especificamente, tentar generalizar isso para o que está acontecendo, que é um caso que não é tão mais comum assim, né? Gui, como que você tem visto isso, né? Você acha que é a culpa da organização ou do atleta? Vamos esperar a deseja acabar de digitar. Bom, deixa eu começar discordando de você, porque você falou que esse problema... O problema não é mais tão comum. O problema não é mais tão comum. O problema não é mais tão comum. Esse problema persiste. E, na minha interpretação, esse problema só se agrava. Pelo que eu tenho visto, especialmente com a popularização recente do MMA, eu vejo mais atletas fazendo cada vez mais procedimentos de risco e perdendo mais peso de forma cada vez mais arriscada. Então, eu acho que não é uma mera coincidência ficar cada vez mais comum a gente ver notícias de atletas que foram hospitalizados ou que tiveram que desistir de suas lutas ou até que chegaram a óbito por conta desses procedimentos de perda rápida de peso. Com relação à sua pergunta específica, a culpa é do atleta? Óbvio que isso é passível de interpretação. Então, eu vou dar a minha interpretação sobre esse caso, que, na verdade, é a mesma interpretação que eu faço quanto os atletas que são pegos no exame de doping. Quando você tem um cenário em que todo mundo faz uso de um procedimento, de um método, de uma droga, do que quer que seja, que tenha potencial para melhorar o desempenho, qualquer atleta que não faça isso... Está em desvantagem. Está em desvantagem, competitiva, claro. Então, se a gente for pensar o que acontece com um lutador, por exemplo, que pesa 70 quilos, se ele se propuser a lutar na categoria natural dele, 70 quilos... Eu acho que isso é legal se contextualizar, porque nem todo mundo entende esse conceito da perda de peso em lutadores e que vantagens isso poderia caracterizar. Exato. Talvez quem não é familiarizado com essas modalidades precise deixar contextualizar. Não, eu acho que o jeito mais fácil de entender qual que é a vantagem que se obtém ao perder peso, e por que tanto atleta tenta perder peso ou consegue perder peso tão rapidamente, eu acho que é justamente isso. Eu tenho 77 quilos, categoria chassi de grilo. Se eu for lutar na minha categoria peso natural, quais são os adversários que eu vou enfrentar? São os adversários que têm naturalmente 90, 95 quilos, que baixam 10, 15, até 20 quilos dois meses, um mês antes da competição. Então, eles artificialmente conseguem chegar no meu peso e no dia seguinte, né, eles batem a pesagem... Eles batem a pesagem, eles chegam no seu peso no dia da pesagem. Que é um dia antes da luta. Um dia antes da luta, geralmente. Depois da pesagem, eles se recuperam, então eles fazem estratégias super agressivas de reidratação, de realimentação, e no dia seguinte, quando eles vão competir, eles não têm mais aquele peso da pesagem. São muito próximos do peso original. Eles estão quase, praticamente, no peso original deles. Então, o atleta que não faz a mesma coisa, tem uma clara desvantagem de tamanho. E com os que discordam de mim, que me perdoem, mas em lutas, tamanho e documento. Somente se se equipara à técnica, ainda mais... Exatamente. Quando você chega em uma competição de alto nível, como o UFC, em que todos os atletas são de altíssimo nível técnico, tamanho e força faz muita diferença. E aí, uma crítica comum que eu vejo a isso, é falar assim, ah, mas o atleta, quando perde peso, ele perde desempenho. Então, como é que você fala que perder peso pode ser benéfico para o desempenho? Eu concordo. Eu acho que os estudos, eles tendem a mostrar que o atleta, quando perde peso, ele pode perder algumas capacidades físicas. Então, algumas capacidades físicas específicas são prejudicadas quando ele perde peso. Agora, quando ele recupera, quando ele tem a chance de recuperar, essas capacidades físicas tendem a voltar ao estado normal. E segundo, será que essa pequena perda de desempenho em algumas capacidades físicas... É suficiente para compensar ainda a diferença física que se encontra entre os atletas? Exatamente. E a gente percebe que isso parece fazer importância quando o procedimento de perda de peso não vai exatamente como o atleta desejava e ele chega bastante debilitado para a luta. Principalmente aquele sujeito que não bate o peso no momento da pesagem. Então, ele tem algumas horas ainda para tentar. Em vez de começar a se recuperar, ele continua perdendo peso. Então, a recuperação é incompleta. Nesses casos, a gente percebe que, normalmente, isso foi mais prejudicial do que benéfico. Mas, ainda assim, se ele não tivesse feito aquilo, por mais que a gente perceba que aquilo afetou o desempenho do atleta, o quanto seria mais afetado o fato dele lutar contra atletas maiores? É, sem dúvida. Então, isso talvez é muito mais um problema de contexto, de regras, do que de opção do próprio atleta. Porque ele está vendido, né? Entre aspas, ele está vendido. E aí, para responder a pergunta do Bruno, que ele perguntou, a culpa é do atleta? Como você falou, é um contexto de regras. Então, o torneio todo é desenhado de forma a induzir os atletas a perderem peso. Mesmo porque hoje a pesagem é um evento. A pesagem é um evento. Tem um aspecto comercial nisso. Exatamente. Agora, o evento tem todas as ferramentas na mão dele para coibir esse tipo de procedimento por parte dos atletas. Então, nesse sentido, a organização, estou falando especificamente do UFC aqui, se defende falando que tem tomado algumas medidas para evitar esse corte brusco de peso, né? Uma delas é proibir a reidratação endovenosa. Então, se o indivíduo perde muito peso, essa perda de peso, a gente já discutiu isso no blog por inúmeras vezes, se dá por desidratação principalmente. O indivíduo está tranquilo, porque depois ele reidrata endovenosamente e consegue recuperar parte desse peso. Isso, para mim, é... Não é insuficiente. Isso é contra a regra. Para mim, esse é um argumento meramente retórico. Porque o código antidoping, ele já proíbe a infusão intravenosa de qualquer substância proibida ou não. soro fisiológico, se o atleta for flagrado se injetando soro intravenosamente, ele já está... É que as comissões que regulamentam a luta nos Estados Unidos por vezes permitiam... Por vezes não, mas até pouco tempo ainda... Havia uma certa flexibilização das regras da UADA, né? É, mas exatamente esse é o meu ponto. Essas medidas que estão sendo tomadas pelas organizações de modo a supostamente protegerem os atletas, então proibir esse tipo de medida, e responsabilizar sempre o atleta, né? Então aquele indivíduo que pede, sei lá, 10, 20 quilos e depois recupera boa parte desse peso, eles tendem a categorizar esse indivíduo na próxima luta por uma categoria menor. Isso é uma medida que parece ser interessante também. Mas todas elas estão parecendo insuficientes, porque esses casos continuam a aparecer por aí. Qual tem que ser a medida derradeira pra gente acabar com esse problema? Qual que seria a medida derradeira? Você como dirigente esportivo de um evento como esse, qual é a medida que você tomaria? Esquecendo a questão financeira, óbvio, e pensando também, claro, que a pesagem hoje em dia é um evento por si só, e mais do que isso, né? Imaginando uma luta, você casar a luta, valendo título, vender pay-per-view, etc. E chegar lá, a luta não acontece, simplesmente, porque os lutadores não bateram peso. Esquece tudo isso. Pensando na saúde do atleta, qual seria a medida a ser tomada? E talvez até fazer uma comparação com o que foi feito no judô, o que mudou um pouco as regras e... Ah, eu acho que a medida mais efetiva que uma organização, em termos de regra, pode tomar, seria garantir que o atleta lute com o peso da categoria. Ou que lute o mais próximo possível do peso da categoria. Então, pra mim, é uma coisa completamente sem sentido. Você tem uma categoria de até 70 quilos, e um atleta vai, no momento que inicia a luta, ele tá com 80 quilos. Ou muito mais. Pra mim, isso é completamente sem sentido. E como evitar isso? Trazendo a pesagem o mais próximo possível da luta. Então, que não possa haver a pesagem como evento, como é praticada, mas se você tem uma pesagem... por exemplo, a encarada como evento. Você pode fazer o mesmo evento, um press ali... Tirando a pesagem, faz o press, faz a encarada, faz o que for, mas tira a pesagem, a pesagem daquele momento muito antes da luta. Porque quando você aumenta o tempo de recuperação entre a pesagem, o momento após a pesagem, a luta, você aumenta as chances do atleta se recuperar e se beneficiar ainda mais daquela perda de peso. É, aparentemente, aparentemente, essa situação só vai melhorar quando os atletas se unirem e reivindicarem esse tipo de direito. Porque é a saúde deles que tá em jogo. A organização é muito bem armada pra isso. Pra jogar a culpa sobre o atleta. E dizer que a culpa é do atleta... Porque é chamar até o grau de profissionalismo, o atleta tá errado porque ele tá querendo burlar a norma. Essa é a alegação. Mas quando os atletas não se unirem e reivindicarem que isso acabe, realmente, eles estarão em dificuldades. Bom, é isso. A gente continua a discutir um tema que é bastante importante e nos vemos na próxima. Valeu, gente. Obrigado.